Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vlog pra vocês, um vlog de rotina, tá? Vou gravar o que vai acontecer hoje no meu dia, tô querendo fazer algumas coisas e conforme eu for fazendo, eu vou gravando pra vocês, tá? Se vocês perceberam, mas tô com a minha boca aí estourada, não é um legal de ver, mas não foca na minha boca, tá bom? Não vou aparecer muito, então não vai dar nem pra vocês perceberem. Espero que vocês gostem e me acompanhem mais nesse vlog, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever aqui no canal, então vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 o pessoal as partidas da porta é bem mais fácil de tirar agora minhas prateleiras elas são bem difícil tirar não sei nem se eu vou conseguir tirar elas tem dias que eu consigo tirar tem dias que não então eu prefiro às vezes limpar elas ali mesmo então quando eu for limpar aqui aí eu desligo a geladeira e começa a limpar mas agora eu vou lavar as coisas que eu coloquei lá na pia a gaveta aqui que tem as coisas da porta tá bom E aí oi 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 o Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso, né? A gente vai, a gente tem que viver na realidade, né? Se der, se der, se der, eu quero comprar aquele armarinho que você encaixa aqui, sabe? Tem um armarinho que você pode encaixar nessa parte da pia, mas aí é coisa mais pra frente, por enquanto vai ficar assim mesmo, tá bom? Então, pessoal, pessoal? Então, pessoal, esse foi o pessoal, eu espero que vocês tenham gostar, eu espero que vocês tenham gostar, eu sei que vocês tenham gostar, né? E até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau!